Fala aí senhores e senhoras, bom dia, boa tarde, boa noite, você que tá aí assistindo esse vídeo agora aqui no canal KM Esporte Arrancada, hoje temos um convidado ilustre, Rodrigo Vieira Autodinâmics, beleza meu velho? Beleza, então é o seguinte, já não esquece não, já deixa o like, já deixa o like, se inscreve no canal, entendeu? Porque isso é muito importante aqui no YouTube, tá? Dá trabalho pra fazer. Dá trabalho, Rodrigão, boa noite meu velho, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem, cara? Beleza, Rodrigo. Cara, como que está a quarentena pra Rodrigo Vieira? A quarentena tá embaçada. Cara, a quarentena, como tá aqui assim, ó, eu tô afastado de todo mundo e do meu filho, dos meus filhos foi ferro, hein? Não, tem um filho só. Tem um só, certeza? Não, tem o outro que é o Passat, que tá jogado, ó. Mas assim, eu tô longe do meu filho e da minha família há quase 35 dias, né, em 11 anos de vida do meu filho, eu nunca fiquei longe dele mais que 8, 9 dias, mas tá limpo, né, por uma questão de precaução, né, cara? Porque ele tem os avós, tal, sabe? Então, em conversa com a mãe dele, assim, a gente chegou nesse acordo, né? Que a melhor medida é o distanciamento e isolamento social, entendeu? A gente respeita todo mundo que quer voltar ao trabalho, e realmente isso vai prejudicar bastante a economia brasileira, sem dúvida, mas eu não sei do que se trata o vírus que tá lá fora, a gente não sabe muito bem o que que é, e mesmo que eu não esteja muito ligado em noticiário, não assisto dificilmente, só hoje que eu tô perdendo o Big Brother, não, não, tô brincando. Ah, que aguentou aqui! E quem você vai votar, em quem você vai votar? Fala aí, fala aí! Babu, babu, então, assim, eu prefiro a precaução, entendeu? Porque a gente sabe a dificuldade que é você ser atendido publicamente, sabe? Tem uma amiga minha hoje, por exemplo, que ela tá com tosse seca, não tá com febre, mas tá se sentindo com falta de ar. A empresa mandou o quê? Ela ia ir no hospital, ela não quer ir no hospital. Não, porque se for, vai ficar lá, certinho. Ela não quer ir no hospital, porque se ela não tem nada, ela pode pegar lá, então, é isso. Mas, vamos falar da nossa arrancada, que tá com a cara aí em quarentena, vai bravo ainda. Tá, olha, eu converso com muita gente aí durante o dia no Zap, e, cara, é... Sabe o que eu fiquei pensando esses dias? Como que vai ser aquele momento antes da chamada da Turbo B, assim? Nossa! Na primeira corrida... E o Berlândia, a coisa que fez... Na primeira corrida, assim, aquela primeira chamada da Turbo B, assim, você imagina como que não vai estar esse box aí que a galera querendo... Meu Deus do céu, meu Deus do céu. É, cara, assim, sabe? Tá todo mundo louco pra... Pra andar, né, cara? Tá todo mundo louco pra andar. Eu acho que a tendência é as coisas começarem a voltar ao normal, com o perdão da palavra, lá pra julho, agosto. É o que eu acho. Eu também acho isso. Tá? Eu acho que é isso. Eu acho que nós vamos ter a arrancada setembro, outubro, novembro. Eu acho que é isso. E mesmo assim, eu vejo ainda com algumas restrições. Também, viu? Queiro ou não, a área de eventos, que a arrancada acaba sendo, entrando na área de eventos, é onde tem a maior aglomeração. Arquibancada, box, a melhor coisa, a coisa mais linda pra nós é ver a arquibancada lotada, é ver o box formigando. Infelizmente, eu acho que ainda vai um tempo. Mas, por um lado, eu também ando vendo aí muita gente mexendo, trabalhando nos carros nessa época de quarentena. Tem muita gente dentro da oficina lá, quieto, desenvolvendo projeto, dando aquela mexida que tava pensando em fazer mais pra frente, deu uma adiantada no projeto. Eu sei que tem gente aí que vai vir com novidade. É, eu acho assim que esse foi o momento, assim, que se o cara, ele já tinha uma peça, as peças guardadas, ele avançou o projeto. Poxa, o dia que eu fui lá buscar o carro lá no Juninho Racitec, o Passat, o meu Passat tava lá no Juninho Racitec, um dos melhores preparadores do Brasil, tá lotado. Não tem cara de crise aquilo ali, né? Não tem cara de crise, entendeu? Você vê, nós estamos acompanhando as lives com o piloto KK, e assim, você vê os preparadores, tudo trabalhando, tá todo mundo trabalhando. Quer dizer, nós estamos num... é um stand-by, né? Então, o pessoal tá usando esse tempo pra se programar e trabalhar. Agora, é o que eu sempre digo, a arrancada sempre sobreviveu a tudo. Quando tinha o turning, quando saiu o turning, nós falamos assim, os caras, não, agora acabou a arrancada. Não, agora acabou, ninguém quer nem saber mais disso aí. O nego quer saber de... é... de sainha, de luzinha, de não sei o que. Eu falei assim, meu, é só a moda passar. Isso. Tudo é moda, entendeu? Tudo é moda, tudo passa, e nós, da arrancada, que levamos informação, ficamos pra sempre. Isso. E que nem a gente, queira ou não, vamos falar, a gente tá trancado e jaulado aqui, né? Então, você imagina pra gente estar acostumado a estar na pista de corrida, andar por vários lugares, oficinas, lojas, e conversar com muita gente. Porque a gente gosta do quê? De saber da informação, a gente quer saber o que tá acontecendo no meio também, além do que acontece dentro da pista de corrida. Cara, aí é uma tortura, sabe? Você fica fazendo aquele trabalho de zap ali, e aí, como, sabe, pra nós também é muito difícil, né? E ao mesmo tempo, né, moderando um pouco o que acaba postando, porque eu também, tem hora que eu quero ligar a live aqui, quero falar um montão, pá, quero ficar bravo. Mas não é, não é o caminho, sabe? Não é o caminho. Nosso caminho é levar informação, tentar marcar um bate-papo, igual esse aqui, pra gente só trocar uma ideia, mostrar pra galera que a gente tá vendo o que tá acontecendo, a gente faz parte também, igual todo mundo, né? E agora, fala pra mim, o que que o Rodrigo Vieira fica fazendo aí o dia inteiro dentro de casa? O que que você escuta? O que que você fica fuçando? O que que você gosta de assistir? Cara, eu, é, eu quase não assisto televisão, cara, é muito difícil, assim, quando, primeiro que, é, cara, quando eu assisto, eu assisto a Netflix, vejo algum filme e tal, não sei o que, sabe, mas é muito difícil, muito difícil. Mas você assina Globoplay. Não assino, cara, devia assinar, inclusive, que será que... Não, porque se é fã do Big Brother, você deve ficar assistindo o Big Brother inteiro aí, vidradão ali. Fala aí. Ô, será que vai reprisar o episódio de hoje, cara? Que são nove e vinte e quatro, bom, tudo bem, deixa eu falar. Não, tem. Não, tem problema do Líder, tá, senhor, cara? Tá vendo? Tá vendo como entrega, né? Não, eu tô ligado. Cara, olha só, mas isso aí é um assunto muito louco também, porque, assim, as pessoas, inclusive foi um sucesso de Big Brother aí, justamente por causa da quarentena. Porque, meu, ajudou, ajudou. É um show de horror, mas é melhor que novela ainda, eu não assisto novela. Mas, cara, o que eu fico fazendo, cara, eu faço muita coisa aqui, porque, assim, a gente cuida de todas as, de diversas redes sociais, entendeu? Eu trabalho pra Sport System também, sabe, que demanda bastante trabalho também, sabe? A gente faz um trabalho muito grande lá de divulgação e tal, eles estão com umas novidades online que vai sair já já e tal, sabe? A gente tá nesse desenvolvimento aí já faz alguns dias, é uma loucura, entendeu? Porque isso toma bastante tempo, meu. Eu tenho outras fazeres, um curso que eu faço também. Tem, cara, assim, o home office pra mim é muito ativo, cara. Eu tô sempre fazendo alguma coisa, eu tô olhando. E eu acho também, assim, que o nosso papel é observador. A gente observa muita coisa, entendeu? Sabe, eu vejo os caras soltando vídeos aí, um atrás do outro no YouTube mesmo, pra controlar o gado. Mas, assim, é... Olha, olha. Calma. A gente falou que não ia falar disso. Calma. Deixa pra você... Essa é outra conversa. É... Sabe? Ah, solta de qualquer coisa aí. Ah, nossa, a tampa do tanque abre e fecha. Olha, nossa, que legal. Eu falei... Eu falei no meu... No meu story esses dias, eu falei, cara, galera, não sei... O que vocês querem que eu grava assim? Apertei a porca... Eu apertei a quarta porca do meu escorte da roda direita. Vamos lá, põe a chave, aperta, ó. Aí, galera, hoje eu apertei a porca da roda aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Nossa, Rodrigão, valeu, cara. Putz, melhor que o canal. Nossa, ó, putz, você apertou a porca. Hoje tá assim. Que legal, né? O brasileiro, ele precisa de ídolos, né? A gente tá vendo isso. Mas, assim, cara, é... Eu não fico parado, entendeu? Quando eu paro, eu paro pra jogar Gran Turismo, que eu sou viciado. É... Jogo o Gran Turismo, jogo o Project Cars também. O Project Cars, eu sofro um pouco com ele, porque tem muito acerto. Tô precisando consultar o Térgio Caipá. Entendeu? Então, eu gosto de jogar Gran Turismo quando me sobra tempo. Até tava capturando uma live do Celso. E eu não sabia que a captura pegava o som do computador. Putz, aí eu falo assim, ah, deixa capturando aí, enquanto eu jogo uma, né? Que eu não posso mexer no computador enquanto tá capturando. Quando você sabe como é que é. Cara, ficou... Ficou tudo... Ficou tudo... Ficou tudo... Ficou tudo... Putz, que valeu. Vai sair tudo, sabe? É tênis, cara. É tênis. E eu faço isso. É o dia inteiro... E agora, nessa época, que nós não temos... O Rodrigo sabe muito bem. Nós não temos novos conteúdos, né? Tá? Eu não tô saindo pra rua pra gravar. Eu saí, eu gravei somente com o Juninho lá, que eu fui na Heastec buscar o Passat, pra guardar o Passat, porque tá guardado, porque não dá pra continuar o projeto agora, né? É, eu queria fazer um projeto de car, não deu. Então, eu tô aqui em casa, cara. Mas eu tô sempre fazendo alguma coisa, só sinto falta de puxar o ferro mesmo. Ah, eu fico, cara. Eu tô o tempo inteiro fuçando... Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de alguns modelos de tutoriais. Então, eu fico vendo alguma coisa de edição, fico vendo alguma coisa de... Configuração de... Até pra live, sabe? Eu fico fuçando. Também tenho, né? Também tenho algumas páginas que eu dou uma assistência. Tô tentando gravar alguma coisa. Gravei... Acho que vocês vão assistir por logo aqui. Eu acabei de gravar um negócio com o Martim da FP. Uma conversa mais técnica. Legal. Ele explicando algumas coisas relacionadas à pistão, medida, por quê. Logo, logo vocês vão assistir isso. Então, eu vou gravar mais alguns relacionado à parte técnica de alguns apoiadores do canal também. Pra quê? Pra tentar ir levando um pouco mais de conhecimento. De repente, muita gente tem dúvida de aplicação de algumas coisas. Sabe? É isso. É, eu acho assim que a gente, em prensa da arrancada, nós somos o manancial de informações a respeito de prova de arrancada. Entendeu? Eu acho que tem muita gente gravando muito vídeo, mas não são vídeos de arrancada. Entendeu? Por mais que sejam populares, às vezes, eles não estão ligados diretamente ao público da arrancada. Então, o que acontece? Às vezes, você acha que aquilo é, nossa, aquilo está bombando. Mas, putz, o público da... Tomara que nós consigamos, assim, trazer novos públicos pra arrancada. Trazer novas pessoas pra competir. Sabe? Eu, tanto que quando a gente começa a falar a respeito de coisas um pouco mais básicas, e dando sinais de como entrar na arrancada, como participar, que carro começar na arrancada, eu posso participar com esse carro que eu tenho. Quando a gente começa a responder essas pessoas, sabe? A receptividade é muito boa, porque as pessoas têm interesse em prova de arrancada. A pessoa que fala assim, não, o mercado de arrancada está parado. Cara, desculpa, não está parado. Ele está numa super movimentação feroz. Você vê as listas. As listas são uma puta de uma realidade, cara. Sim, sim. Sabe? Então, isso está demais, né, cara? Está assim... Não, não. E pra você ter uma ideia, você falou das listas. A gente estava agora, essa semana, sim, está tudo parado, porque as prefeituras cessaram todos os eventos. Sim, sim. Mas... Na verdade, o prefeito teve a doença. Sim. Mas os ADMs de lista, a gente está passando essa quarentena discutindo muita coisa relacionada ao regulamento, relacionada ao Armagedon, relacionada a muita coisa que vai acontecer ainda esse ano. Sim. A gente passou o tempo todo discutindo, porque, lógico, as listas têm um regulamento, o técnico tem um esportivo, as listas vão ter tudo isso. Tem, na verdade, tudo isso. Entendi. E a gente está aproveitando essa época que está parada e estamos discutindo muita coisa. Então, é... Tá, estamos aqui, né? Eu fico muito tempo aqui. A minha peru escorte, você não tem noção do que ela era antes da pandemia e o que ela é agora. Ela está até mais carinhosa que você, né? Ficaba rabo. Você não tem... Agora ela está desmontada ali, sem carpete, sem papelão de porta, sem... Não tem nada. Por quê? Vou dar um talento nessa menina que ela merece, porque ela começou comigo. Nossa, eu não tenho noção do que eu fiz nessa perua. Acredito. Por quê? Era coisa que, se eu não tivesse também... Eu estou tentando enxergar essa quarentena por um lado bom. Sim. Porque acabou ajudando, acho que, muita gente em várias coisas, sabe? Sim. Começou a fazer algumas coisas que, se fosse continuar na tocada normal, jamais que algumas pessoas iam pegar outras coisas para arrumar, que está quebrado, para fazer que é ali que está fora do lugar, sabe? Porque passa despercebido, você não vê, você não enxerga. Comigo foi assim, cara, em muitas situações. Eu acho que, assim, essa situação serviu para nós, seres humanos, olharmos para outras coisas, entendeu? Para a gente reparar em outras coisas e, trazendo isso para o nosso meio, eu vejo assim que as pessoas estão vendo outras situações, você vê o pessoal se comunicando muito mais, você vê o pessoal oferecendo um monte mais suporte aos seus clientes, com isso desenvolvendo novos clientes, porque a partir do momento que um fabricante, um grande piloto, um Turner faz uma live, ele abre um leque imenso de... para tirar dúvidas, cara. Sim. E para mostrar que, assim, por mais que pareça que o nicho da arrancada são... eu estava vendo a conversa do Rafa Paduca com o Kaká e eles falam muito isso, sabe? assim, o meio alta performance de arrancada é um meio extremamente especialista, cara. Nós somos especialistas em assunto motor bravo, entendeu? Sim. E eu acho que muitas outras categorias, ou mesmo o Track Day, ou as listas, não os carros de ponta da lista, mas quem vai se divertir, ou que vai para um Rache Interlagos, para um... para uma... em Arthur Nogueira vocês abrem também, às vezes para os caras... às vezes o cara que tem um carro mais básico e tal, ou ele vai lá brincar com o carro dele, ele aprende com os especialistas. É inevitável isso daí, entendeu? Eu acho que esse é um meio que ele nunca para. Então, mas é uma coisa que você falou interessante isso aí, que você fala que os caras aprendem, né? Eu vejo muito isso quando a gente consegue, até nas listas, ou até em alguma outra arrancada, que a gente consegue, tipo, levar... vamos supor, já aconteceu, vou dar um exemplo aqui. Ano passado aconteciam as arrancadas aqui no... no Resort Santa Elisa aqui. Sim, sim, sim. E aí um dia a gente... eu acertei com os meninos e fomos levar o Sérgio para andar com o G6 lá. Tá. Muita gente que eu queria conhecer o carro, saber como é. Aí, o que muita coisa eu vi? A galera ia para ver o carro, cara, e ficava assim, ó, olha como que ele fez o assoalho, olha como que ele fez aquele negócio, olha como que ele prendeu aquilo ali, sabe? Então, a galera está o tempo inteiro querendo essas informações. Sim. Porque dali ele já tirou, ele tem um carro de rua, mas de repente ele teve uma ideia de uma coisa que ele viu num carro de pista, que ele vai implantar no carro de rua turbão dele. Justamente. Sabe, é essa sacada também que eu, como mídia, sou muito... fico devendo esses conteúdos, sabe? Sim, sim. É, eu acho assim que o cara que vê de fora e ele vê os vídeos assim, os vídeos postados, ele fala assim, pô, esses carros são inatingíveis, né? Sabe, é um monstro de potência, sabe? Combustível ultratóxico, os caras andam com nitrometano, hidrazina, um monte de coisa. Para, já falei. Calma. Sem assunto de polêmica, sem polêmica. Sem polêmica. Hoje, galera, não vai ter, acho, né? Vamos ver até o final desse vídeo aqui, né? Que acho que não vai ter polêmica, mas... É, ninguém anda com essas coisas nos carros. Não. Só no México. É, só no México. Entendeu? Então, nós temos grandes especialistas, né? Eu acho que nós temos um meio alta performance extremamente desenvolvido, porque... Por exemplo, vamos fazer uma comparação boba, assim. Vamos supor de um cara que ele goste de automobilismo, que ele já tenha visto uma arrancada nos Estados Unidos, ele fala assim, pô, quero participar, mas ele não sabe nada. Então, ele manda o carro para um especialista que sabe o que ele precisa. Esse cara, ele tem contato com outro tipo de mundo, que é um mundo diferente, às vezes, de uma Porsche Cup, por exemplo, porque o cara vai lá, ele senta a bunda na Porsche, dentro do autódromo de interlacto, dentro dos boxes, já com o carro já ligado, entendeu? E beleza, não tem problema nenhum isso. Eu adoraria também isso daí, entendeu? Mas ele não sabe nada, o tesão do cara é guiar e tal, ele não sabe. O envolvimento com o todo, assim, de repente. E a arrancada, assim, o meio alta performance, carro fuçado, carro de dia a dia, fuçado, que a gente gosta e tal, a gente é tarado nisso, a gente vê isso o dia inteiro. Os caras falam assim, esse cara, na hora que desliga aqui, vai ver, sei lá, o Big Brother. E vai nada, bicho, nós vamos assistir vídeo, vamos ver o que aconteceu na lista, não sei de quem, vamos ver se o outro vai pôr o bloco Billet no Turbo A... Não, 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 sem assunto polêmico. Calma, 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 calma que vai ter um vídeo polêmico ainda, mas calma. Eu já vi uns três blocos. Não, não, não vou falar isso. Então, mas assim, tem gente que já saiu foto aí, já saiu dois, três preparados. Bom, eu duro aqui no colo ainda, né? É, no colo. No colo. E o Força Livre? Não, hã? Não, 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 não é, não. Porque, ó, eu conheço os caras que fazem umas pinturas que esfarçam bem. Mas assim, ó, cara, o que eu acho é assim, ó, que nós temos uma série de especialistas em alta performance. Então, se você tá assistindo isso aqui e você não é da arrancada, cara, não tem vergonha mais nenhuma perguntar aqui. Sabe, porque nem nós que somos da imprensa, que estamos há 20 anos envolvidos com isso daí, nós não sabemos as coisas mais. Os caras sabem muito mais, porque eles estão em cima do negócio o dia inteiro. O dia inteiro, em cima disso. Estudando isso daí, sabe? Errei acerto, errei acerto e tal, não sei o que. A gente, hoje, aprende com eles. Entendeu? O que nós sabíamos demais, hoje a gente tem que acrescentar com os especialistas. Basicamente é isso. Foi o que, um pouco, não sei se eu vou... Não é pra ser tão polêmico. Mas dando o que aconteceu, uma alfinetada esses dias atrás aí, né? Sobre o Turbo Compound. Sim. Então, é... Ah, o Turbo Compound, o Turbo Compound... Então, veio de meio de... Não sei se eu vou chamar de meio de comunicação, mas é um... Vamos falar. É um entretenimento, tá? Sim. Meio de entretenimento da arrancada. Que era pra... Não, não. Não é da arrancada. Ah, não é da arrancada. Não é da arrancada. É do YouTube. Tá. São de canais que vendem a ideia que o cara pode fazer tudo que ele quiser no carro dele em casa. Ah, entendi. E nem sempre isso aqui no Brasil dá certo. Não. Mas, é do Turbo Compound. Turbo Compound, Turbo Compound. Cara, o Turbo Compound na arrancada... Eu tenho informação de Turbo Compound na arrancada em... 2000, 90 e... 2003. O Fusca do Wellington. Isso. O que o Cabelo Supersonic fez. Isso. Mas não teve um antes? 98. Não é novidade. É, eu não lembro. Eu não lembro. É, mas esses caras, cara. Super Sonic, o Bolinha... É... Há mil anos já Compound. Então, pra esses caras, o Compound é um... Agora que tá aparecendo a história do Compound, pra alguns canais, alguns youtubers, pra eles é um negócio... Agora, pra galera da arrancada... É. Sabe? Já é um negócio que... Até deixar o meu apoio aqui. Que é o Milikina. Da 41, de Curitiba. O Milikina. Montou lá no carro dele, gravou os conteúdos mostrando como que funciona, tudo aquilo. E, cara, sensacional. Sensacional. O cara quis fazer. O cara foi lá e montou carburado ou não carburado ou não sei o... Não interessa, cara. O cara foi lá, fez, gravou, mostrou e tem a sua relevância. Ponto. É, então, cara, sabe? Eu acho assim, cara, que... É polêmico. A questão do Compound é polêmico, entendeu? Eu espero que você não pergunte pra mim se eu sou a favor ou contra o Compound na Turbo B. Entendeu? Não, eu também tenho a minha opinião sobre isso e não vamos ser polêmicos. Mas eu escutei... Eu escutei... Sabe o que eu escutei? Que o primeiro Compound... O cara falou assim... O primeiro Compound, se eu não me engano, é do Cacadaúde. É, não. O Cacadaúde anda Compound? Eu falei... Não. Incrível, incrível. Agora, entrando um pouco nesse assunto do Compound, né, cara? Assim, eu tava vendo o Guilherme Velasco falando, o AdExpert, justamente porque o... O Chevette do Antonetti vai ser Compound. Mas ele tá numa baita de uma luta, porque nós estamos... Aí nós estamos... Não é somente entusiasta. Nós temos engenheiro... Engenheiro. Que trabalha um fluxo de combustível, fluxo de ar, putz, cara, de densidade, como em contrapressão. Esses caras, eles não são somente montadores. Eles estudam, colocam no software e é muito complicado. Muito complicado. Eu vi o Cacá falando que não, eu não vou usar Compound. Pelo menos por enquanto eu não vou usar Compound e não tenho intenção de usar o Compound. Sabe? Mas, mas, eu acho super válido o Compound. Eu acho que... Cara, é alta performance, velho. Acabou, a tecnologia chegou. E agora, nós temos... As pessoas perderam o medo de estudar, né, cara? Você já reparou? Eu acho que o Compound pode não ter dado certo lá atrás por um barramento das pessoas com relação ao aprendizado técnico e a coisa não avançou. Você vê como era, a própria NHRA mesmo, o pessoal fechado naquele mundo ali do top fuel, do gestão mecânica e Blower e tal, não sei o que, não sei o que lá. E eles mesmos tiveram que mudar muito as opiniões deles, entendeu? E nós também, entendeu? Nós também, sabe? Estamos aprendendo. Eu acho super válido o Compound, eu acho que é animal. Eu também acho. O carro, o carro do Pet Fuser passeou. Você viu o carro dele lá? Você viu, né? Vi, conheci o carro, vi ele andando. Você viu o carro lá, o Rodrigo estava em Orlando lá. E viu o carro, o carro estava... Cara, ele estava com kit padaria de pressão, cara. Sim. Porque pode usar muita pressão. É. E outra, no final de semana que eu estava lá, que o Pet estava, na verdade, assim, eu não vou falar, o Pet estava lá andando, o Pet estava conhecendo o carro. Sim. Né? Sim. Estava conhecendo o carro, então ele estava testando largada, 60 pés, sabe? E é um carro completamente novo, com várias coisas para todo mundo acertar, configurar. Aí, cara, é... e vai colher muitos frutos daquele motor com aquele carro. Não, e não é só isso. É absolutamente tudo novo, né, cara? Sim. Sabe? É um motor billet, um boxer, entendeu? É... cara, e por mais que o Pet tenha muita experiência com relação ao boxer, cara, no compound é tudo diferente, entendeu? Sabe? A gente vê a própria... eu acho que a Feltec está ajudando muito nessa questão, assim, o Anderson é um tarado pela coisa, né? Por conhecimento e tal, não sei o quê, e compartilha isso com todo mundo, porque quer ver a coisa acontecer, entendeu? Então, cara, putz, eu não acho eu... acho que nós vamos ter compound, sabe aonde nós vamos ter compound um dia desse? Na 405, bicho. Pode esperar. Não duvido que já não estão ali naquele galpão que a gente conhece ali, já trabalhando uma ideia sobre isso. Sabe? E isso aí nas listas aqui, ah, vai com certeza, né, cara? Sabe? Então, eu acho que pronto. Nós temos hoje todo aquele leque de preparações que nós tínhamos, mais o compound agora. Mais o compound agora. Realmente, realmente é uma realidade que não tem pra... ninguém vai correr pra trás mais agora. Então, mas é, a gente já tinha comentado que não ia ter assunto muito polêmico, mas eu vejo o compound com ótimos olhos, só que vão querer mexer com o coitado do compound. Ah, vão, ah, vão, isso é lógico. Vão querer mexer com o coitado do compound. A partir do momento, o que é isso aí? Uma fuca isso aí, né? Não, aqui é... Uma fuca. Aqui eu ia falar o nome, mas eu não vou fazer propaganda, né? Mas aqui os caras de mochila vermelha entregando coisa aqui, agora tá frenético, cara. Ai, coitado. Esses caras são guerreiros, hein? Estão trabalhando, hein? Você trabalha na rua de moto aí? Esses caras estão trabalhando. Ah,amba, mano. Os caras não têm hora, velho. É de manhã, de madrugada, estão passando aqui, ó. Não, não para um minuto. Não. Sabe, cara, então, o que eu acho assim, o compound agora, ele é totalmente realidade, mas, cara, vai cair na malha fina do revólio mesmo. Entendeu? Não tem essa. Na verdade, já caiu em um certo tipo de regulamento, ele já caiu na malha fina. Sim. Tá. Ele já está previsto. Tá. Ele foi limitado o quê? Para o tamanho dos turbos? Não, eu acho que em alguns casos ele vai ser eliminado. Entendi. Por quê? Como que você vai medir o tamanho do compound das turbinas? Tá. Ó, pessoal, no próximo assunto vai ser 4x4 na lista. Na lista. Nossa, aí o BÁ! BÁ! Aí, nossa. Desafio dos 4x4. É, cara, eu acho assim. Primeiro que o vistoriador não tem conhecimento para saber se aquilo ali está certo ou está errado. Não, mas eu ia ficar imaginando a mão de obra. Putz! Por favor, peraí que eu preciso medir o eixo da turbina do compound. Nossa Senhora! Eu acho que é o seguinte, lista só não pode pro-mode, velho. O resto pode tudo. Para mim, cara, lista é, sabe... Putz! Eu não consigo ter uma limitação na lista, cara. É um problema sério isso, cara. É lógico que nós estamos no Brasil, tá? Ah, mas depende. O que você fala de pro-mode? Ah, não. Por exemplo, eu estou partindo, vai, do pessoal do Street of Love. Entra um pouco para a sua direita aí que você está saindo da tela. Ah, não. É porque eu não paro de me mexer. É que eu estou sem graça. Faz muito tempo que eu não gravo ao vivo, entendeu? Então, eu estou tomando até um chazinho aqui para ficar mais... Acabou. Então, o que eu acho assim, ó... Eu acho... O que nós estávamos falando mesmo? Até esqueci. Que do pro-mode na lista. Então, cara... Putz! É que eu acho que é uma estrutura... É um outro tipo de carro, né, cara? E por mais que os carros que estejam lá... Você acha que o carro do David não é um pro-mode? É um baita de um pro-mode. Sim. Você acha que o carro do Dema lá... Do Paraná não é um pro-mode? É praticamente um pro-mode. Não, mas na lista, ó... O que que não pode na lista? Não pode bug. Não pode gaiola. Tá. E não pode... Eu ia falar funny car, mas por quê? Não pode carros com a estrutura com direção central. Aham. Que o volante está no meio do carro. Tá. Então, todos têm que estar ou do lado direito ou do lado esquerdo. Não pode configurar um carro. É, porque de repente o cara traz um carro... É um carro que tem volante do lado de lá, do lado de cá. Tudo bem. As portas têm que abrir. A realista tem todos esses esquemas aí. As portas têm que funcionar. Tem que ser praticado. É, sabe? Então, do resto, não pode. Bug, gaiola e funny car, no caso. Que é a estrutura central. É, eu acho que a questão não é que o ProMode não pode, entendeu? É que eu acho que desconfigura o que é a ideia da lista, sabe? De ser carro e tal, sabe? É, mas preparação de motor, cara. Putz, tamanho de pneu. Ah, cara, desculpa. Tração, se é dianteira, traseira, tração nas quatro rodas. Não, e outra, hein? A gente tem uma diferença grande lá deles, lá fora, que é o chão. Sim, porra. Você pega o no prep deles e o no prep nosso. O nosso é no prep, assim. Se fosse o nosso, é... Tá ligado? Não pode nada no chão. Nada. Nem... Não, e as próprias gravações que eles fazem no exterior, lá nas ruas e tal, e aquele aparato... É lógico que tem uma borrachinha ali no chão. Os carros já fizeram muito burnout e tal, e tal, e porra. No prep Kings, cara, é borracha pura, né, cara? Entendeu? Pode não ter VHT. É, que é o que eles falam de no prep, mas é isso, né? Não tem o produto que se joga na casa. Mas é borracha. Mas tem borracha pra caramba. E assim, ó, e por mais que a gente... O Rodrigo agora viu de perto, pessoalmente, até gostou, né? Porque o cara virou a merda. Eu tô apaixonado pelaquela pista em Adel, eu quero morar lá, tá ligado? Não, mas esse é o outro, ó, calma, depois eu... Aquela pista... Calma, calma. Cara do céu, velho. Mas assim, ó, mas não é somente produto aplicado no chão, e sim borracha e limpeza. É verdade ou não é? Sim. O jeito que é tratado ali, principalmente até os 60 pés ali, o jeito que é tratado ali é absurda a atenção dada naquele pedaço ali. Sim, até porque... Sabe, é absurdo. É extremamente necessário, porque é perigoso. Assim, Rodrigo, você foi no Lights Out ou no No Mercy? No Mercy. No Mercy. Que são os dois maiores eventos pra carros radiais do mundo. E era pra eu ter ido no Lights Out, só que a pandemia não deixou. Cara, se não tem tratamento de pista ali, é um problema sério, cara. Pra aquele evento, é um problema sério, sabe? Eu acho que o pensamento do evento é um pensamento de muito gripe no chão, cara. Entendeu? E gruda no chão, velho. Demais. Os caras tão virando 3-6, 3-7. Isso vai virar constante, né? 3-6, 3-7, né? É constante, não. Todas as puxadas. Constante. O Luiz virou quanto? 3-8. 3-8. 3-3. Eu acho que ele virou... Não, foi 3-7 baixo isso? Eu não lembro agora. Virou rápido pra caramba. Rápido pra caramba. Estreia do carro. Se você... Não é só a... O chão ajuda muito. O piloto, ele precisa entrar na pista, ele precisa confiar que tem chão ali pra ele descarregar, velho. Entendeu? Sabe? Você imagina, o Luiz sentou num carro de... Pô, aspirado nitro ainda, uma patada violentíssima. Pô, nós estamos falando do Luiz de Leon da FuelTech USA. FuelTech USA. É, que andou com um carro aspirado nitro. Entendeu? Que tem, inclusive, as três borboletas em cima e todo mundo... Ah, mas é um blower. Não, não. Não é um blower. É um captador de ar que eles estão usando no... Aquele captador de ar. Aquele scoop de blower porque eles perceberam que de alta ele pega mais ar ainda, entendeu? Ele canaliza de um modo que ele rende mais, porque a hora que o nitro entra, tem um, né? É uma engenharia o rolê, não é? É uma engenharia do ar, sabe? Da densidade do ar e o caramba. Eu conheci aquele carro, tive a oportunidade de pôr a mão nele assim e... Né, cara? É lindo, é lindo, sabe? Além de ser um senhor de um carro que o Luiz montou, é lindo. Cara, é... Ó, repiei. É, cara, eu... Então, eu acho... Isso aí é um assunto até pra uma outra live. A gente falar dos Estados Unidos aqui, eu acho que eu não quero nem ficar falando muito... É, nós vamos gravar... Nós vamos falar só dos Estados Unidos. Nós vamos gravar só dos Estados Unidos, porque tem muita coisa, cara. Eu passei... Eu passei um bom tempo nos Estados Unidos, nessas duas viagens que eu fiz pra lá. Cara, é... Falar pra você... É aquele... Ô, Rodrigo, e uma coisa, uma coisa assim que... Até um assunto, uma próxima live, assim... Não tem como explicar o que é lá, né, cara? O cara tem que ir pra lá, porque a gente não consegue traduzir em vídeo É, o que é a atmosfera de uma arrancada nos Estados Unidos. Não, eu tentei fazer isso nos meus episódios, eu tentei um pouco fazer isso, mas, cara, eu acho que eu vou ter que ir mais algumas vezes pra lá, pra poder ter a calma... Sim. Sabe? Falar, bom, agora eu vou... Porque, sabe, você vai, cara... Eu nunca tinha ido pros Estados Unidos. Principalmente pra arrancada, né, cara? Então, pra mim, foi uma senhora numa conquista. Sim. Cara, a hora que eu cheguei... A hora que eu cheguei em Orlando, cara... Eu tive que ir lá naquela parede lá da pista e dar um beijo naquela parede. Eu tive que fazer... Porque, cara, você tá anos e anos acompanhando a arrancada aqui e lá fora... Olhando... Olhando aquela parede de Orlando, cara. Olhando aquele fundo daquela largada, não é não? A hora que eu cheguei lá, eu tive que ir lá, encostar na parede, assim, sabe? Falar, cara, tô aqui, velho. Sabe? É um negócio... E a pessoa... Às vezes a pessoa tá assistindo a gente e fala assim... Ah, não, pô, o cara foi duas vezes, o outro foi não sei quantas vezes e tal, não sei o quê. Ah, é normal, cara, não é normal. Não é normal. Não é normal. Não é normal porque, assim, a gente que trabalha na arrancada brasileira faz 20 anos aí, cara, entendeu? Autodinâmics, 20 anos agora. Meu, nem de perto eu vi algo parecido com aquilo, cara, entendeu? E por mais que... Não tô desmerecível na arrancada no Brasil, não. Acho que, inclusive, depois que a gente vai pra lá, a gente valoriza ainda mais o Brasil. É, pelo contrário. O que a gente faz aqui é muito foda, entendeu? Sabe, é... Existe uma atmosfera diferente, entendeu? Existe um... É um mundo paralelo que você só vai saber se você for pra lá. E tem várias coisas, algumas coisas que eu até pontuei em todas essas viagens, que eles têm acesso a tudo na mão, mas, ao mesmo tempo, tem coisas que aqui no Brasil tem e eles não têm lá nos Estados Unidos. E isso vai ficar pra uma outra live. Pensa nisso que eu falei, galera. Eles têm tudo na mão. Todos os melhores equipamentos. A pronta entrega. É, o cara precisa de um... Vai, vou dar um exemplo. O cara precisa de um bloco que tá a 5 mil quilômetros dele. Esse bloco sai lá dos 5 mil quilômetros em 12 horas. No outro dia, assim, numa noite, ele chega na pista de corrida na mão do piloto. Tá, tá ali, tá entregue ali pelo... Nas entregas ali, né, que fica ali lá da cronometragem, ali no Valdosta. Isso. Sabe, você vê o caminhão... Vou até fazer propaganda porque, mano, é foda. Você vê aquele caminhão da HDL pra lá e pra cá, você fala, Mano, pra esses caras tá aqui, essa peça veio de longe pra caramba. Veio de longe, foda. E é o cara que precisa, cara. É o cara que tá a 2 décimo do tempo pra ele classificar e ele tem que pôr esse carro pra andar a 9 horas da manhã do domingo, tem que tá na pista. E ele explodiu esse motor 4 da tarde ao sábado. É, tem muita coisa envolvida. Tem muita coisa envolvida na arrancada norte-americana, assim como nós temos aqui no Brasil também. Entendeu? As pessoas acham que aqui no Brasil, assim, o cara, é, putz, no sábado ele sentou no carro pra acelerar. Entendeu? Cara, não é bem assim. Tá todo mundo envolvido com a coisa o tempo inteiro. E eu usei muito esse tempo lá também pra aprender muita coisa, sabe, que... E enxergar bastante diferenças mesmo, sabe? Entre nós, entre eles. Modos operantes. Eu sou muito encanado com modos operantes, sabe? Eu percebo diferença de modos operantes muito fácil, assim. Então eu, sim, tentei comparar muita coisa. Aqui eles trabalham desse jeito e no Brasil eles trabalham desse jeito. Sabe? Pra ver as diferenças, sabe? Cara, é... É por isso que eu falo. Tem coisa que eles têm tudo lá. Mas só que tem uma coisa aqui no Brasil que eles não têm e, de repente, se levar o que tem daqui de mão de obra pra lá... Nossa! Algumas coisas eles não têm, galera. Não tem. E falta lá e eles estão precisando. Mas no próprio bate-papo entre o Cacá e o Grandão, eles falam muito sobre isso, né? Que eles, pra umas coisas, são extremamente chucros, velho. São chucros. Porque até por comodidade de pegar, de ter muita coisa que... Eu não gosto de falar receita pronta porque não tem receita pronta, viu, pessoal? Não tem isso, entendeu? Sabe? Nem lá não tem receita pronta. Não tem essa, não. Mas a comodidade que eles têm acabam deixando eles um pouco mais, entre aspas, preguiçosos pra certas coisas. Coisas que a gente aqui no Brasil tem que se virar, cara. Tem que fazer na unha e pá e tal, não sei o quê, entendeu? Tem que dar certo. Aqui é aquela coisa. O cara pegou na mão o projeto, tem que dar certo. E ele vai fazer o impossível aqui pra dar certo. É justamente isso. Então, até deixa o recado. Tunners do Brasil. Tem emprego pra galera lá. Porque eu sou daqueles que fiquei na largada um tempão, assim, na largada de Orlando, assim. Deixa eu ver como que esses carros largam. Deixa eu ver como esses carros... Sabe que você fica assim, ó. Porque lá também é uma coisa, assim, impressionante. Muita gente comenta aqui no Brasil, mas eu pude ver isso lá. Foi até que lá... Sim. É mais do que vocês imaginam aqui no Brasil. É muito mais do que vocês imaginam. É muito mais. Muito mais. Então, a gente tá acostumado a o quê? Aqui no Brasil, lógico, que eu gosto de aprender algumas coisas. Deixa eu ver como esse cara larga. Então, você tá ali, ó. No vidro dele ali pra ver quanto que ele tá largando, quanto tá dando de sonda e tal. Exatamente. E lá nos Estados Unidos eu fiquei fazendo a mesma coisa. Deixa eu ver. Como esses carros tão largando. Com quanto tá saindo, com quanto tá... Sabe? Cara, tuners do Brasil. Vocês têm lugar lá. É, não. Tem muita mão de obra... Eles precisam de muita mão de obra lá também. Mas eu acho, assim, que até trazendo um pouco pra FuelTech, assim, esse passo a passo da FuelTech, sabe? De ir lá, tá na pista, sabe? Tá conversando, tá trocando ideia, tá falando assim, não, vamos aprender junto. Isso abriu um leque violento. Os caras não tão usando FuelTech só por causa de... Estão usando porque é bom, cara. Porque funciona pela necessidade deles. Funciona. É, isso é fato. Sabe, nós estamos gravando essa live aqui, mas a gente não... Nós não vimos o Jeff Lutz ainda andando com a Bel Air. E é um dos pilotos mais carniça que tem na 405, que é o Jeff Lutz. E ele vai dar o trabalho monstro pra aqueles caras. Sim, sim. Justamente por quê? Porque são novas possibilidades. Eu não tô aqui puxando a FuelTech só... Puxando o saco da FuelTech porque é meu patrocinador, que é anunciante nosso, do KM Sport e da Autodinâmica. Não é por isso. É porque a gente foi lá e viu as dificuldades que as pessoas têm e o quanto eles recebem da FuelTech de suporte pra poder fazer o carro. Mas isso eu vi dos dois lados, porque eu tive a sorte de estar em dois extremos de corridas lá. Que era o No Mercy, que é aquele público que é diferente do que tava acontecendo em Orlando naquele final de semana. Totalmente. Lá em No Mercy é os V8, é os ProMode, e lá naquele final de semana foi o Sport4Run2Drive, que é os Honda, que foi onde o Cacá andou, que tem as outras categorias, que tinha muito latino lá. Então era um festivalzão que tava acontecendo, e eram os dois extremos, assim. E você vê o que era a FuelTech nesses dois eventos, sabe? Você fala, cara, é uma empresa que a gente viu crescer, a gente viu a ONI, Curitiba. A gente viu começando tudo isso aqui, aí você vê o jeito que é lá, o tratamento é o mesmo, cara. É, e justamente isso, sabe? Ah, poxa vida, né, meu? Quem vê de fora e vê essas filmagens e tal, vê as filmagens do dinamômetro lá na Geórgia, lá na FuelTech USA, sei, você acha assim, ah, não, os caras já tão num patamar onde os caras... É nada, cara. É tudo aquele mesmo clima que você passa dentro do seu dinamômetro também, tá todo mundo em volta do carro, sabe? Não tem uma fórmula pronta. Ah, não, põe tanto de sonda, tanto de ponto, tanto de pressão, que vai dar isso. Não, nada disso. Entendeu? É tudo na unha mesmo. Eu presenciei isso, eu tava na FuelTech USA, tinha carro no dinamômetro passando, e vi, é a mesma, cara. O trabalho em si é o mesmo, cara, o desenvolvimento é o mesmo, lógico. Lá eles têm alguns procedimentos que são um pouco diferentes, até por... Lá eles têm alguns procedimentos de segurança, que é um pouco diferente aqui do Brasil, mas é... Cara, o desenvolvimento é o mesmo. É a mesma coisa, a luta é a mesma. E eles têm umas coisas lá também, assim, teve um final de semana, um dos finais de semana, em Orlando, isso foi numa outra vez, eles, a gente tava na casa, eu fiquei na casa do Mano lá, uma das vezes eu fiquei na casa do Mano. Mano, valeu, hein? Eu fiquei na casa do Mano, e a gente tava, eu tava com o irmão, então a gente também tava correndo os negócios da embreagem e tal. Cara, era tipo 11 horas da noite, a gente saiu da pista de Orlando, fomos pra uma oficina, lá em Orlando, fomos pra uma oficina, cara, tinha sete rondas. Os caras eram 11 horas da noite, tinha sete rondas que ainda não tava pronto. Esses carros tinham que estar prontos às oito da manhã do outro dia. Aí o cara, o Mano conversando com o cara, o cara falou assim, ó, então agora a gente vai pegar esses carros aqui, nós vamos pro dinamômetro. 11 horas da noite. O cara falou, o quê? Agora? Mas como é que vocês vão usar dinamômetro agora? O barulho falou, não, aonde a gente vai o dinamômetro é num condomínio. Era num condomínio fechado, que já tá todo mundo acostumado. Esse condomínio, todo mundo que mora nesse condomínio tem carro de corrida, de arrancada. Entendi. Todo mundo tem. Cara, aí, dessa oficina pra casa do Mano, dava acho que o quê? Um quilômetro, acho que não dava um quilômetro. Aham. Eu acordei, cara, 5 horas da manhã pra ir no banheiro, eu escutei na janela do banheiro... Os caras passando o carro no dinamômetro, 5 horas da manhã. Os caras passaram a noite inteira no negócio, lá passando o carro, cara. É. Não é diferente daqui, os caras daqui também fazem a mesma coisa. É lógico, assim, sabe, que existe uma diferença, assim. Tem carros que dão mais manutenção e outros que dão menos, entendeu? Os V8 Biturbo, por mais que dê manutenção, é lógico, sabe, não é tão extremo quanto vai um 4 cilindros turbo, que às vezes acaba dando mais manutenção, porque o motor, que nem diz o Rafa Motorfortz, nós estamos sangrando o motor, né, cara? Entendeu? Então, é lógico que dá mais manutenção. Dá mais manutenção. E nessa prova de Orlando, você não tem V8. Nessa prova aí, né? Nessa que eu fui, não tinha. Nessa não tem V8. Não. Tem rotativo, quatro e três cilindros, entendeu? Então, você tem uma manutenção muito grande também, porque os carros andam com muita força. É. E aí, é isso aí, né, cara? Entendeu? Mas aí, é uma diferença grande, assim, de quantidade de quebra. Você vê que é diferente. Ah, lógico. Mas é diferente porque o produto que eles estão usando ali também é diferente. Não quebra, lógico que não quebra. Não quebra porque tem uma boa porcentagem ali que é billet em algumas categorias. Então, é muito difícil de quebrar, de ter que parar a pista para ficar uma hora limpando. Mas não é porque, não é que não quebra. Quebra. Mas só que quando quebra, parece que não faz o estrago tão grande. Porque algumas categorias usam muita coisa billet, cara. É, tem os motor billet que você olha por fora e ele está inteiro. Mas por dentro, velho, diz que tem umas quebras que eu vou te contar. Não se roubar nada por dentro. Por fora, não quebra nem as paredes do bloco. Não, mas ali quando quebra motor não serve para nada mais. É, também estira uma pressa e estuda. Agora, uma coisa que chamou atenção, cara, que eu achei animal, assim, é o espírito da coisa da arrancada, né? Que nem eu trabalho com arrancada, a gente trabalha com mídia na arrancada aqui no Brasil. Eu fiquei, eu estava meio tenso, né, cara? Primeira vez quando eu estava chegando lá, como que eu vou me sentir na pista? Será que eu vou ficar meio acoado? Será que eu vou ficar meio com vergonha? Porque, né, o brasileiro ali, os caras tudo gringos, não sei o que. Cara, é impressionante, cara. Eu acho que isso vai acontecer no mundo inteiro. Se você quer dar arrancada e for para uma outra arrancada em qualquer lugar do mundo e estiver passando no box, você se sente... Acolhido. É, você se sente, você está no seu ambiente, cara. Por mais que você está na gringa, você está andando no box, você está no seu ambiente, você sabe o que é aquelas coisas que estão em volta de você. Não é um corpo estranho, não é nada diferente, cara. Você já está dentro do negócio. É lógico que a gente tem eventos que são um pouco mais desenvolvidos. Não é desenvolvido. Por exemplo, a NHRA. A NHRA já é mais aquele jeito regrado deles, sabe, tudo certinho. Ali é diferente, é um evento diferente. Mas se você for no box da NHRA, bicho, vai estar o cabeçote fora já com os escapes, os caras estão fazendo não sei o que e está uma pauleira total. É a mesma correria, entendeu? Mas, sabe, a atmosfera do lugar é uma atmosfera que você que gosta de arrancada e vai para a lista, não interessa. Você, se você for para os Estados Unidos, você vai se falar assim, putz, meu, é o meu meio aqui. É o meu mundo, caramba, o meu mundo aqui também. Só que no país, né? Não, aí a gente vai gravar um vídeo para vocês só falando do que acontece lá, sabe? Tem algumas coisas que você fala, cara, é absurdo assim. É, eu nasci no país errado mesmo. Isso, tem hora que você fala, para quem gosta do esporte, que a gente gosta, tem hora que você fala, caramba, imagina se o Brasil fosse desse jeito. O acesso fosse assim. Cara, é absurdo. Rodrigão, estamos indo para quase uma hora de live, 52 minutos de live. Legal. Pessoal, tem um papo mal assombrado que eu vou ouvir nessa conversão, eu vou contar ao vivo aqui para esses caras. Que nós batemos um papo do Peloparque, eu, Rodrigo, Rodrigão, e Jefferson Kern, o autor do Peloparque. Cara, nós vamos ligar a câmera e vamos bater papo? Um dia a gente precisa divulgar esse papo. Se os caras assistirem isso, os caras vão achar. Mas sabe que, de repente, também na moda, né, cara? Quem sabe a gente não solta esse vídeo, um extra, assim, um... Tipo, deixa rolar. É soturno, né? Não, não, vamos fazer um tipo assim, ó, fazer uma estreia duas horas da manhã dele. É. No YouTube. Deixa rolar. Mas hoje em dia, tem muita gente falando muita bobagem, muita gente aplaudindo também. Mas, cara, a gente não falou bobagem nenhuma, eu acredito. Sim, sabe? Mas o cenário foi sensacional, assim, aquele carro com o farol ligado pra fazer o outro. Foi louco, foi louco. A gente nunca soltou isso aí. A gente tem muito material guardado que a gente nunca solta, porque a vida da gente, somos nós, né, cara? A gente é a mão de obra da gente, entendeu, cara? Então, às vezes, pô, você filmou isso aqui e não soltou, cara? Meu, não deu, cara. É muita coisa. É, comigo isso acontece direto. A gente capta muita imagem e, às vezes, a gente não consegue, sabe? É, até por, até pela falta de apoio, às vezes, não consegue ter tanto, ter um funcionário, ter vários funcionários. Mas somos guerreiros, né, meu? É isso aí. E tem hora também que, cara, eu não consigo soltar tudo que eu gravo. Agora que eu tô fazendo aqui um, eu vou fazer uma maratona dos vídeos da gringa. Vão ser, acho que, 10 horas de gravação entre os vlogs, as puxadas. E eu vou fazer umas maratonas dos vídeos vlogão das antigas. Tá arrancado aqui mesmo. Pra quê? Pra galera relembrar algumas. Puta, olha esse cara, cara. Olha o carro, olha como que era a cor do carro do fulano. Olha como que era o cabelo do ciclano. Eu andei vendo os vídeos e falei, cara do céu. Tem uns caras que melhorou pra caramba, hein, mano? Vou falar, ó, tem uns caras aí que... Não, não, hoje nós evoluímos muito e tal, sabe? Eu acho que o mundo da arrancada hoje no Brasil é muito profissional, cara, sabe? Sim. Eu acho que tem coisas que... Tem todo tipo de coisa, lógico. Mas nos Estados Unidos também tem todo tipo de coisa. Fica tranquilo que... Ah, não, não tem boquetagem lá. Não, tem sim, entendeu? Eu fui numa oficina de boquetagem. Entendeu, sabe? Tem também, cara, tem também. Então, eu acho que nós temos um meio extremamente desenvolvido e, assim, que todo mundo olha muito pra esse meio. Eu acho que é isso aí, cara. A imprensa da arrancada lá é diferente da nossa? É. Por várias... Eles têm várias coisas que a gente dá valor, grava e mostra algumas coisas da parte da pista que eles não mostram, assim. Eles não ligam mais. Eu vi lá, tinha lá... É bem regrado a coisa da pista de corrida. Sim. É bem regrado a cena da imprensa, assim. Sim. Não é jogado, não. Sim, sim. Porque tinha um número X que poderiam ter o acesso à pista e o número X a mais daquele número X da pista que poderia ter acesso à box. Sim, sim. Só que, né, a entrada era feita de um modo diferente, que a gente vai contar isso depois, num outro vídeo. É diferente. Eles gravam bem menos que a gente. É, eles gravam bem menos. Eu vi isso lá em Orlando, eu vi, e em Adele, lá na Geórgia, também eu vi. Eles gravam bem menos que a gente. Eu acho, assim, que, sabe, até pelo meio deles ser muito mais... o leque é muito maior, assim, sabe, não tem muito que fazer uns vídeos muito longos. E, às vezes, se você ver um vídeo muito longo, que nem o nosso aqui tá longo porque a gente tá batendo papo, a gente não tá embromando. Mas tem umas coisas que você vê que é embromação pura, então não tem embromação. Você vê uns vídeos do 1320 Vídeo, por exemplo, assim, cara, não tem nada da NASA, mas os caras estão envolvidos com o meio, sabe, frequentando... E lá eles podem postar algumas coisas que a gente aqui não poderia postar. É, eu acho o seguinte, cara... Tem essa diferença também que eu vejo. Eu posso falar uma coisa pra vocês, pessoal? O pessoal tá abusando muito dos vídeos de rua por aí, cara. Entendeu? Não tá brincadeira, não. Entendeu? Não é assim. Ah, não, tá liberado. Eu posso postar vídeo na rua que tá tudo beleza. Porque a hora que cair a casa, não vai ser legal. Vai cair pra geral. Vai cair pra geral. Esse é o problema. Você tá entendendo? E, cara, assim, ó... O que que é cair a casa? Cara, é o seguinte, os caras não... Ninguém tá preocupado com placa, ninguém tá preocupado com nada, entendeu? Sabe? Ninguém aqui é hipócrita de falar assim... Ah, não, ninguém aqui acelera na rua. Tem um Passat de 400 cavalos e... Cara, acelera. Sabe? Mas hoje em dia não dá mais, entendeu? E, cara, tá errado, velho. Não dá. Pelo menos aqui em São Paulo. Eu moro em São Bernardo do Campo. Cara, não tem estrada, que nem o Rodrigão tem no interior. E aí, mesmo assim, deve ser lotado de gente. Entendeu? Não dá pra acelerar na rua, cara. Sabe? E tá todo mundo abusando muito disso e achando que... Ah, não. Ah, meu Deus. É Street of Louse aqui. Não. É Street of Louse. Acontece num lugar totalmente fechado, velho. Não é fechado. Às vezes, aquilo que você vê, não. Os carros chegando, escolhendo rua, não. Não. Isso não é verdade, viu? Os próprios vídeos do 1320, você vê que tá tudo borrado as placas, tá tudo borrado os rostos de muitas pessoas. Pô, cara, aí, ó... Não tá certo também. Eles se cresceram com isso daí, entendeu? Mas, cara, eu acho que aqui no Brasil o povo tá abusando demais e depois vai complicar. Entendeu? Eu acho que é isso. Entendeu? Então, por isso, eu prefiro... Eu prefiro... Ah, Rodrigo, então você nunca viu os caras acelerando? Não. Vi, sim. Você já acelerou na rua pra caramba. Você dá uma puxadinha na rua ainda? É inevitável, cara. Entendeu? Mas, meu, não tem como. Isso aí não vai virar pop, tá? Não acredita que não vira pop. Existe uma cena, isso não é só relacionado a esse assunto em si, que é relacionado ao audiovisual, assim. A partir do momento que você registra aquilo, e não vou falar posta, mas mostra, tem umas termos... Isso é num livro, tá? Que depois eu mostro a capa aí. A história, ela só começa a partir do momento que alguém registra ela de alguma forma e exibe de alguma outra forma pra mais do que duas pessoas assistirem. Aí ela virou uma... A partir daquele momento, ela virou uma história. Então, tem que tomar muito cuidado com a história que tá se contando. É justamente isso. Então, ah, não, mas acelera lá. Acelera lá, mãe. Acelera lá. Cada um sabe do seu. Uma coisa é você falar. Posso? É, uma coisa é você falar, outra coisa é você mostrar. Então, a partir do momento que você conta essa história, você tá abrindo uma ideia pra que pessoas queiram verificar essa história. Não sei se deu pra entender. É, entendeu? Justamente. Sabe? E por mais que pareça legal, e é legal mesmo, tesão, acelerar e tal, não sei o que, tem aquela coisa do ilegal e dar aquela drena e tal, mas, cara, poxa, eu acho que nós... Eu acho que essa é a opinião do Rodrigo também, KM. Eu, Rodrigo Autodinâmics, pra mim, assim, não tem como eu divulgar a rua, cara. Entendeu? Eu posso divulgar carro e tal, mas, poxa, vai dar a puxada da moto, não sei o que, lá e não sei aonde, naquela pista famosa, que tá famosa em São Paulo há muitos anos. É, naquela pista de rua que eu tô falando, não? É, os directs que eu recebo do Instagram... Não dá. Olha aí, olha aí, olha aí. Não, eu recebo ao vivo, assim, ó, putz, como que tá acontecendo? Eu falei, meu, esses caras são loucos. Quando eu vejo, você fala assim, meu, esses caras são loucos. É, é... Vai dormir, velho, você é louco. E tem coisas também que a gente não pode mostrar. É, a gente fala, ah, os caras se achando. Não, não é se achando. Tem coisa que, infelizmente ou felizmente... Porque tem algumas coisas que eu acharia legal mostrar, mas eu não posso mostrar. É, eu acho que aqui no Brasil... Eu não posso mostrar, é. Não dá. A interpretação pode ter dois caminhos, assim, tá ligado? É uma linha muito fina que não compensa. Agora, é aquela história. Eu já vi, galera, eu já presenciei, assim, de canal, na época, nas antigas, era blog, né? Tinha os blogs, essas coisas. Eu já vi a casa cair. Sim. Pra, assim, pra mídia, assim. Pra mídia, não. O cara era um blogger. Sim. Era um blogger das antigas. Eu já vi a casa cair, viu? Cai como? Da civil bater na porta do caso do cara. Chega aí. Chega aí. Vamos dar um olê ali comigo, ali, ali. Vamos ali. Sabe assim? Explica esse barato aqui. Quem, onde, quando, por quê. Eu já vi acontecer, viu, galera? Eu acho, assim, que... Não tem como a gente, como imprensa da arrancada, imprensa especializada em prova de arrancada, é inevitável que a gente não... Que a gente faça vista grossa pra muitas coisas. E você acha aí, não, mas o cara do circuito, que antes de Porsche Cup, não acelera na rua. Acelera, sim. Acelera, às vezes, mais do que você imagina com os importados. Tá? Então, mais do que você imagina. Então, é o seguinte. Se tem força embaixo do capô, cara, e você tá na rua, uma hora ou outra você vai dar uma puxada. Não tem essa. Mas, agora, incentivar isso aí já é mais... É, não, mas é uma conversa muito... É, muito. Porque tem puxada e puxada, entendeu? É diferente você tá no seu rolê ali, no seu momento único e exclusivo, do que você não tá no seu momento único e exclusivo. Você tá no momento de vários únicos e exclusivos, tá ligado? Você tá num evento. É diferente, sabe? Eu saí com o meu carro turbo aqui, eu vou comprar cigarro ali, eu vou dar uma espetada aqui, e tô com quem aqui? Sabe, eu tô no México, né? Sozinho, tá ligado? Vou dar uma brincadeira. É diferente as coisas. Tanto até que no lado penal também é diferente as coisas. É lógico. Também é diferente. Se eu for pego sozinho, de repente, dando um acelheiro ali, é uma coisa. Se eu tiver com dois dando um acelheiro ali, até na hora de escrever o rolê lá, é diferente. É que nem, poxa vida, você tá na sua casa, você mora num bairro super residencial, e no domingo de manhã você liga teu gol de 500 cavalos e mete uma rei primeira na porta da sua casa. Você vai falar o quê pro teu vizinho? Entendeu? Vai falar o quê? Escape pra cima do capô. Pesão. Só que, cara, putz, às vezes a gente não sabe. Então não é que eu tô querendo pagar de moralista, porque eu já dei rei primeiro muitas vezes. Sim. Não é isso. E era, ou se não, saia parado e dá dois ou três, ainda por cima, pra levantar bastante fumaça. Mas, cara, como é que eu vou pedir razão? Como é que eu não vou ser maltratado se eu subir uma rua extremamente movimentada, dando no corte, cara? Putz, não dá, velho. Então eu acho que tem certas coisas que só o tempo vai mostrar pra gente. A gente já tá meio calejado, só eu que tô com 25 anos. Na verdade, nós estamos ficando velhos. É, estamos. Então você vai ficando, e eu tava pensando esse dia, cara, você vai ficando velho, chega uma hora que você vai ficando tão velho, que tem umas coisas que você começa a não descer mais. Não, é cada vez mais velho. Cada vez mais cri-cri, cara. Você fala, não quero mais, não aguento mais. Mas era coisa que há cinco anos atrás você achava o máximo, tá ligado? E hoje você fala, cara, velho, por que você tá fazendo isso? Eu vou contar até uma história. Eu fui buscar o Passat e tal, não sei o quê, né, meu? Aí tem um, eu saí da Recitec, aí tem uma ponte lá que você passa por um lado e pro outro da vida do estado aqui em São Paulo, né? Aí eu falei, não, cara, você tá, bagulho tá em câmera, né? Pô, você olha o que é, cara. Nossa, cara, você esquece facinho de tudo que tá acontecendo em volta. Meu, eu falei, não, eu preciso dar uma aqui, né? Aí eu dei uma segunda, três e já tirei o pé, assim, né? Aí eu parei no farol. O farol parou um carro do meu lado, assim, a pessoa, assim, pra mim, assim, ó. E eu, assim, ó, velho, eu digo por Deus, eu não olhei nem pro lado. O monster aqui, assim, ó, tá ligado? Acho que os caras falaram assim, mano, vai aonde? Você é louco, né, cara? É foda isso aí. Comigo eu ficava encarnado depois, mal, a meia hora, cara. Quando aconteciam essas coisas comigo, eu ficava encarnado, meu, pô, será que estão vindo atrás de mim, velho? Será que alguém viu, o cara, será que o cara quer saber onde eu moro? Será que estão seguindo, velho? Será que o Rocam viu e o cara quer saber se eu vou numa oficina? Cara, eu fico numa paranoia, velho. Não, é, cara, sabe? Eu... E não fiz nada demais. Mas, por um lado, você tá sozinho no seu momento, você não fez muita coisa ali, você não fez nada demais. Você tá no seu momento ali. É. É diferente quando você tá num momento com mais alguma pessoa. Aí é diferente. É, entendeu? Sabe? Então, cara, tem que evitar tomar pau na roupa, porque aí você quer montar mais forte. Não, deixa pra lá. Não, mas aqui do meu... Chega um momento na vida que você quer acelerar com segurança, cara. E tranquilo, sabe, cara? Sem problema, entendeu? É. Já não é mais loucão, gente. Você vai mudar. Você tá aí assistindo e tem aí teu carro fuçadaço, até o outro, não tem medo de nada, mas você vai chegar aqui aí. Comenta aí embaixo aí sobre isso. Eu sei o que vocês vão falar. Esses caras tão viajando, esses caras tão loucos, são tudo cuzão. Esses caras são tudo... Esses caras fazem propaganda de carro de mil carvalhos. É, esses caras são tudo loucos. Esses caras tão viajando. Eu não tá. Você vai ficar velho, cara. Escuta o que eu tô falando. Você vai ficar velho. Aí você vai querer fazer que nem eu, turbinar peru Escort 98. É. Tô nessa. Eu tô nessa vibe agora. Eu vou meter um kit na perua, turbinona só pra encher depois lá em cima, pra andar na rodovia, assim, só na casquinha. Ali, 08 de pressão. É isso que eu quero pra mim. Ó, perua, de boa, quieto, na gasolina. E dá. E dá. É, vai ser assim, cara. Já foi a época de... Ah, que sai caçando pra... Já foi, cara. Ixi. Não dá, cara. Eu andei com o Passat esses dias, puta legal. Não sei o quê, pá. Mas, putz, cara, você andar com o carro é um evento, né, cara? É um evento. É... E o blocante... Puta merda, velho. Que saudade da PL 240, cara. De um, sabe, com um pouquinho a pressão, assim, sabe? Com nada, mas... Nossa, tô um demônio, né? É, o negócio tá... Ele quer acelerar, né, velho? Não quer andar naquela velocidade, né, meu? É foda. É animal, cara. Por isso que na rua é mais complicado. E graças a Deus que a gente tem tanto evento hoje que dá pra acelerar, né, cara? Sim, cada vez vai aparecer mais eventos. Você pode ter certeza. Cada vez vai aparecer mais eventos. Já tô sabendo de algum outro evento que vai aparecer aí logo, logo aí. Vocês vão ficar sabendo. Novos formatos. Novos formatos de eventos aí. Então, as coisas vão crescer bastante ainda na arrancada. Aí, em 2020, a gente vai ter algumas coisas. Sim. E 2021, bastante coisa eu acho que vai mudar. Sim. A gente espera, né? A gente espera. Eu acho que é o seguinte. Vamos esperar o que vai dar esse ano. É. Entendeu? Eu acho que nós vamos ter ainda um campeonato... Sabe, os campeonatos que acontecem ainda vão ter pelo menos umas duas etapas, pelo menos. Eu acho que nós vamos ter o festival do Veloparque. Entendeu? E vai ser assim, né? O festival vai ser uma viagem inúpsia, entendeu? Porque vai todo mundo ir pra caramba. Mas imagina, galera. Já vai se preparando que pode acontecer de acontecer algumas etapas arrancadas. Ou até lista. Ou até alguns chamados que eu não acho muito legal esse nome. Mas alguns rachões. Que acontecem por aí. Sem arquibancada. Sem arquibancada. Sem o público. Pode acontecer isso, sabe? De não ser de portão fechado. Com inscrição limitada pra tantos carros. Isso eu acho que ainda a gente vai ter esse ano. Pra pelo menos começar a voltar os trabalhos da arrancada. Eu acho que isso vai ter que acontecer desse jeito. Mas é gradual, né? Você conheceu o Donald Long lá em Nageorgon? Doido, né? Louco. E ele tá programando já um evento que parece que vai poder quatro pessoas por carro. Sem arquibancada. E já tá programando isso daí. Nossa, aquele lugar é... É, não. Cara, aquele lugar... Adele lá. Aquela pista na Geórgia. Fala pra você, cara. É. Aquela pista é foda. Não. Você... E você viu que eles tão aumentando a pista, né? Pra fazer meia milha, né? Pra fazer meia milha. Pra fazer meia milha lá. Não, a pista é muito boa. O Ozzy, que é o dono da pista. O cara é foda. Ele... Ele... Eu acho que ele tem mais uma pista, né? Ele tem mais uma ali ainda. Acho que não é... Não dá cem quilômetros. Acho que dá cem milhas dali. Entendeu? E, sabe? É um negócio extremamente bem administrado. É. É sensacional, assim, sabe? É um super negócio. Eu acho que é concessão que ele tem de cuidar no meu lugar. Então, bicho... Eu até falei num vídeo meu que o boxe é impressionante lá, cara. Você tá no boxe e olha assim, ó. É um quilômetro pra lá, é um quilômetro pra lá e um quilômetro pra trás. É boxe. É boxe. É boxe. Eu pegava aquela motinha do Luiz, sabe? Aquela motinha elétrica lá e saía. Eu fui até lá no oval, cara. É, atrás de arquibancada tem um oval. Tem um oval. Atrás de arquibancada. Cara, aquele lugar, cara, pra mim... Pra mim, ó. Putz, eu adorei Orlando e tal. Sim, é. Orlando é maravilhoso. Eu fiquei pensando naquele oval. Orlando parece muito com a nossa realidade, tá? Sabe? Só que com coisas diferentes. Mas em Valdosta, cara... É, porque você começa a subir, aí você realmente tá nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. Ali é a American Way total, assim, olha que você entra pra comer de graça ali no... E vê aquele monte de donuts, assim, olha. Cara, é animal, porque eu tive a oportunidade de fazer... A gente foi, numa das viagens, eu fui de carro. A gente saiu de Miami, foi até... Foi tudo um trecho, assim. Foi de Miami até Atlanta. Então dá quase mil quilômetros esse rolê todo, só pra ir. Então nós fomos passando pro caminho, para Miami, Orlando. Teve corrida, depois fomos pra Adel, depois fomos pra FuelTech. Depois fomos numa loja. Depois fui em várias oficinas que eu passei também. Cara, foi um rolezão de carro. Tudo esse rolezão de carro e de volta deu quase 3 mil quilômetros. Tudo esse... Esse rolê aí de carro. Foi animal, cara. E podendo conhecer, podendo, sabe, perguntar. E os caras são receptivos pra caramba, sabe? Lógico. Cara, a recepção do Anderson, cara, é sensacional, sabe? A recepção dele em si, com a gente, comigo lá. É animal. Cara, é sensacional, cara. Tudo é... O que se precisasse perguntar, dúvida, sabe? De ajuda em alguma coisa, era só falar. Os caras são foda. Os caras são foda. Sabe, e eles gostam, né, que o pessoal vai pra lá, porque, poxa, é a turma deles e tal, né, sabe? A galera que trabalha na FuelTech USA também, sabe? Eles têm o mesmo espírito. Tem alguns brasileiros que estão trabalhando lá na FuelTech. Pra quem não sabe, tem uma galera daqui do Brasil que trabalha na FuelTech USA lá. E tem também americanos que trabalham também na FuelTech USA. Mas todo mundo, assim, tem a mesma sintonia, assim, a mesma vibe, assim. É muito legal, cara. Tem um negócio muito legal, assim, que é legal do público saber disso. Quando eu tava lá, foi o final de semana de lançamento da linha PowerFT, né? Da FT 450, a 550 e a 600. E, cara, assim, nós távamos gravando os vídeos. Aquele vídeo da mão, assim, ó. Eu que tava gravando aquilo, né? Sim. E, assim, o cuidado da FuelTech de saber que, assim, precisava de uma pessoa gravando em espanhol, outra pessoa gravando em inglês. Por quê? Porque eles... O pessoal latino entende muito isso, sabe? De, ó, puxa, é um latino que tá falando e tal, né? Eu esqueci o nome daquele cara lá que trabalha na FuelTech. Gente boa pra caramba. Putz, que é Turner lá também, que trabalha na FuelTech. Que é Turner? Mas que é gringo? É, é, ele é gringo. E até fica com aquele evo do cara lá na casa dele. Não é o Lemão, não, aquele... Não, o Lemão é o... Não, não, o Lemão. Você conheceu ele, o Louco? Sim, 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 sim. Que tem furacão, não sei aonde, lá ele cata o carro e sai correndo pra ajudar a galera no furacão lá no... Não, não, não é isso, não. É o outro, eu esqueci o nome dele. Um que é fã do Opala Metal, esqueci o nome dele. Tá aqui na ponta da linha. Mas, cara, é legal, assim, como eles... O Anderson, o Luiz, tal, o que eles fazem, eles querem fazer o máximo pra você. Não é porque, ah, nossa, eu quero que você seja bem tratado, pra você falar bem da FuelTech. Não, não é isso, não, cara. É, putz, só vem ver isso, olha isso, olha aquilo. E se você bater lá na porta, eles vão te tratar desse jeito. É. Não é, cara? É. Olha isso, velho. Eu acho que é... É, 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 é... Essa experiência que a gente tem nos Estados Unidos é uma coisa que, inclusive, vicia, porque você sente falta pra caramba. Você quer voltar pra lá todo o tempo, entendeu? Não, a hora que você tá lá, você já fica pensando meios e fica mais. Putz, como é que eu vou... Quando que eu vou voltar aqui? Você vai... É, a hora que você vai pro hotel, assim, você vai dormir, você fala, deixa eu pensar o que eu tenho pra vender no Brasil, pra ficar a maior semana aqui. E eu, Rodrigo, tá ligado? E eu fui pra lá que o dólar era 1,40, cara. Olha, cara, eu fui com o dólar a 4,50, velho. Eu fui... A primeira vez que eu fui pros Estados Unidos, em 2009, cara, eu fui, o dólar era 1,40. Meu amigo, é diferente, viu? É lógico. Aí eu fico com muita raiva. Não, eu fui com o dólar a 4,50, já tava ficando louco. É porque o preço das coisas é justo. É, o poder de compra é absurdo. O poder de compra é outro. Mas isso é um outro assunto pra outra live. Isso, isso aí vai rolar outra live, só pra nós falar das coisas da Grimm. Rodrigão, se deixar, nós vamos ficar 3 horas aqui. Isso, já estamos a 1h16 já. Eu acho o seguinte, o que a gente pode esperar pro resto do ano? Ah, cara, eu acho que... Pra resumir essa live, não. Eu acho que a gente pode esperar que algumas coisas vão mudar na arrancada, eu acho, algumas coisas vão mudar, alguns modos operantes, como eu falo da arrancada, acho que vai mudar, mas eu acho que ela vai crescer também em 2020, ela vai continuar crescendo. A arrancada não... A pandemia não vai dar uma freada na arrancada, igual tá dando em outros setores, assim, da economia, vamos falar assim. Sim, é. Eu acho que o empresário, ele tá sofrendo mesmo, e a gente acha super válido a reclamação de querer trabalhar, porque a gente sabe que o dinheiro parou de entrar, ferrou, né? Sim. A gente sabe. Então, ele é prejudicado com isso mesmo, e o empresário, o dono de carro de corrida é empresário, cara. Entendeu? Então, eu acho que em alguma coisa pode complicar, mas assim, pelo que a gente tem visto nos bastidores, nas conversas, que às vezes vocês não têm contato, o negócio tá extremamente movimentado, não tem ninguém parado assim, ai meu Deus, tô sem grana, não vou gastar com nada, ferrou tudo. Não, não, os caras tão trabalhando, velho. Entendeu? Então, pode esperar que a arrancada vai voltar, e eu acho que volta mais forte. E, cara, 2021, a perspectiva é sensacional. E a Speed Itatiba, que é outro assunto muito longo, a gente nem conversa. De repente, a gente vai gravar um conteúdo só pra falar sobre a Speed. Só pra falar disso. Só pra falar disso. Sabe? Vamos pautar mesmo, pra gente poder trazer informação. E eu acho que é isso aí, cara. Entendeu? Vamos esperar. Eu tenho certeza, eu tenho certeza de que o meio volta forte, porque ele não parou, não. Você acha que ele parou, mas não parou, não. O autódromo tá fechado e tal, mas tá tudo acontecendo. Fica tranquilo. É isso. Acho que é isso aí. Agradecer você, Rodrigo, mais uma vez. A gente batendo um papo. Esse é um pouco do papo que a gente, de repente, quando se encontra, conversa um pouco picado sobre alguns assuntos. É um pouco do que acontece. E logo aí, quem sabe, a gente já volta com outro conteúdo, trocando uma ideia aí. Quem sabe agora no canal da Autodinâmics dá pra falar sobre alguns assuntos, sobre a gringa, sobre Speed, sobre algumas novidades que vai ter. Vai ter novidade em 2020, vai ter novidade em 2021, 2022. Tem coisa, possivelmente role mais uma pista de corrida aí, que depois, uma outra hora, a gente vai conversar sobre isso. Beleza? Offline nós vamos conversar, hein? Não vai embora, não. Não, não. Ainda tem... Rodrigão, eu só tenho a agradecer, tá? De ter movimentado essa minha quarentena aqui. Obrigado, eu tô meio cabeludo aqui e tal, não sei o quê, mas tudo bem. Não tem como, cara. Também tô. Não dá pra ir no barbeiro, não dá pra ir, não dá. Agora não dá. Não vou cortar o cabelo porque eu não quero correr risco. Não tem como. Então, sabe, eu acho que... Vamos esperar que vai dar bom. Eu agradeço muito em nome da Autodinâmics aqui, sabe? Todo mundo que... A gente que... Oi, Dimar. Sabe? O Daniel, que são pessoas que me ajudam muito com a Autodinâmics e tal. E todo mundo que já cooperou. Rodrigo, que é um parceiro da vida aí. A gente já está na caminhada há tanto tempo, sabe? Estamos nessa luta e... Muito obrigado pelo convite, meu. É isso. Galera, quero dar um recado seguinte. Se puder, fique em casa. Eu sei que tem muita gente que precisa sair, precisa fazer... Até trabalhar pra não faltar o salário do mês. Mas, cara, vai trabalhar? Se protege. Tenta ficar numa certa distância. Porque eu conheço algumas pessoas que estão com o vírus. Algumas passaram despercebido o vírus. Em outras, já não. Tiveram algumas complicações respiratórias. Precisaram tomar alguns medicamentos. Mas são medicamentos que ainda não se tem certeza que funcionam. Então, galera, vamos evitar não levar pra casa o vírus. Lava a mão. Higieniza o tênis na hora de entrar em casa. Eu sei. Ah, tá viajando. Não, mas, cara, é... Não é brincadeira. Não tem essa de... Ah, todo mundo vai ter que pegar. Não. Não vamos pensar assim, porque a gente não sabe como que, em mim, o vírus vai se comportar. E em você que está assistindo, como ele vai se comportar. Ninguém sabe. Então, a gente não pode pagar pra ver. É, não. Morrer de gripe, meu, cara. Puta negócio, puta besteira, né? Vamos morrer de velho, sabe? Que é muito mais gostoso. Que a gente tem muita história pra contar. Ainda tem muita coisa pra acontecer. Então, se cuida. Cuida da tua família. Cuida dos seus amigos também. Cuida dos familiares do seu amigo. Às vezes você chega perto dos familiares do seu amigo e você nem sabe que você pode ser um risco pra eles. Entendeu? Então, toma cuidado. Vai com calma. E Deus é bom. Isso. Beleza. Rodrigo, muito obrigado. Logo, logo a gente se encontra. Ou aqui, ou na pista de corrida. Se tudo der certo. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Compartilha esse vídeo. Deixa o like maroto aí. Que estamos aqui ainda vivos. Estamos vivos ainda aqui. Valeu, galera. Abraço. Valeu, Rodrigo. Valeu, tchau. Valeu. Valeu, tchau. Valeu, tchau.